Olá, Enzas e Valentinas! A filha da Cardi B fez dois anos de idade, e meu Deus! Obrigado, viu, Cardi B, porque você foi, assim, o equivalente da minha mãe com VHS na mão, porque a Cardi B fez questão de registrar tintim por tintim dessa festa, e olha, eu diria que foi uma das melhores festas de famoso que eu vi, viu? E analisar a festa de famoso aqui no canal é um dos vídeos que, assim, eu mais gosto de fazer e é o que mais dá certo, então não podia deixar de fazer o quê? O da Cardi B, aliás, o da filha dela, né? Olá, Enzas e Valentinas! Eu sou o Breno, seu sommelier de tretas gringas aqui no YouTube e na internet em geral, por que não, né? Esse é o canal Breno Moreiru, aproveita e me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreiru, e também no Twitter, a mesma coisa, arroba Breno Moreiru. Hoje a gente vai falar da festa dela, da filha da Cardi B, a Culture Kiari... Qual que é o último nome? Deixa eu olhar aqui. Culture Kiari Cephus, ó que nome chique. Que, gente, essa festa está impecável. Eu sou bem criterioso, mas você vai entender por que que essa festa tá tão boa assim. O que que tem demais nessa festa? Calma. A gente vai começar falando do look, que aí você vai entender qual que é a decoração da festa. A Cardi tava com uma coisa mais Chanel, assim, uma lace maravilhosa, rosé gold. A própria Blair Waldorf dá quebrada, né? Toda trabalhada na joia, olha o tamanho do anel, do relógio e a bolsa de garrafa. Eu achei chique. Sem se contar a unha, que assim, é um acontecimento à parte, né? Mas essa unha vai fazer muito sentido, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente, quando chegar na parte das comidas, que também é uma parte... Ui! Que vai chegar na parte das comidas, que também é uma parte que eu adoro falar. Nessa foto aqui a gente entende qual que é o tema da festa. Aqui tá a Cardi B, a Culture e o Offset. A festa é o quê? Lois. Bonecas Lois. Que, aliás, eu não sabia o que era essa boneca. E aí eu fui pesquisar. Gente, eu já quero comprar uma pra ver. Porque você vai abrindo a embalagem, aí vai sair no trem, vai sair no trem, vai sair num sapato daqui, uma roupa dali. Valeu, viu, Cardi B? Eu não tenho dinheiro nem pra comprar comida direito, que aqui em euro é tudo caro. E agora você colocou o que era na minha cabeça? Que eu preciso comprar uma boneca. Que você vai desfazendo os trens, assim, em camadas. E vai tirando as coisas da embalagem. E agora que a gente já sabe o tema da festa, a gente pode partir. E pra que parte? A decoração. Você entra, aí já tem o quê? Todo o kit anti-coronavirus. E aí tem máscara, tem desinfetante, tem luvas. Alguém usou? Não. Pelo menos ela teve a consciência de colocar, né? A gente vai vendo aqui, ó, o que tem o quê? Carrinho de algodão doce. Um arco de balões. Porque, né, gente, festa de criança tem que ter o famoso arco de balões. Toda festa minha de criança teve um arco de balões. E essa é uma tendência que continua firme nas festas de criança por mais de 20 anos, né? Aí quem que você vê aqui já curtindo a festa, assim, adoidado, o Offset. Ele que vai curtir essa festa até o final da festa. Escuta o que eu tô te falando. Aí a gente tem o nome da Culture. E uma boneca LOLs inspirada nela, que eu achei fofíssima. E eu achei muito legal que o cacho de balão tem uma variação de tamanho, sabe? Chique. Aí você entra no que parece uma porta. Aí tem mais balão. Tem picolé. Um escorregador. Sem cabeça. Se você viu os outros vídeos de festa, você vai entender o que eu tô falando. Aliás, vale a pena assistir esses vídeos, viu? Eu vou deixar aqui no card. Ó, a filha da Lohane, a filha da Stephanie. Lá da igreja. Bem perto do escorregador a gente vê a mesa de presentes. Que, assim, a Culture ganhou muito presente, né? E olha que nem tinha muita gente nessa festa. Sortuda ela, né? Afinal, a Cardi B deve ser o quê? A prima rica da família, né? Tem que levar presente, né, gente? Nossa, eu amei isso. Ah, é o DJ. Nossa, chiquíssima essa parede. Eu acho que isso aí deve ser... Aquele povo que fica vigiando os meninos, né? Os meninos já devem estar, assim, pegando fogo. Tá de dia. Mal começou a festa e eles já estão lá tudo no pula-pula e no escorregador. Tá certo. Isso é festa de criança. Não é aquela festa que você tem que ficar dando close, sabe? Tipo... Sim, Kardashians. Estou falando das festas de vocês. Aprendam com a Cardi B. Vamos continuar pra gente entender o que a Cardi B tem de importante pra passar pras Kardashians. Beleza? Tem também as mesas decoradas. Eu queria só um toquinho desse de pelo. A Cardi B tem vários na festa. Esse seria o equivalente ao arranjo de mesa que eu levaria pra casa. Ia pedir minha mãe pra levar. E a tia Dulce também eu ia pedir pra levar. E aí eu ia ter três banquinhos. Eu ia pedir, então, a prima Jéssica, né? Porque aí ia inteirar quatro. Nessa parte, eu amei. Que é o quê? O lugar pra você tirar as fotos, né? Eu acho que isso é muito comum em festa de criança, né? Qualquer festa que tem a parede das fotos pra você colocar no Instagram. Mas aqui, ó. A gente já vê, ó. Descolou, entendeu? A Cardi B eu gosto que ela é vida real. Não tem essas pompas, não. Tem dinheiro? Tem. Mas não precisa ficar, assim, forçando, tudo perfeitinho, não, sabe? Aí tem outro letreiro com o nome da culture. De balões também. E uma mesa muito legal. Deve ser pros meninos, né? Que tem esses copinhos. Ai, gente. Tem até uma mesa. De desenhar, de pintar. Olha aí. Tudo pensado pra quê? Pra entreter os meninos. Deixa eles quietos pros adultos curtirem também, né? Nossa. Tá sentindo que essa festa foi pensada? E pra você ver que não é um negócio absurdo, não. Tipo assim, é uma casa muito grande, mas só pegou uma área e fez, Rábio, uma festa que eu e você faríamos na área externa, na varanda da nossa casa. Pois é. Tá vendo que rola uma identificação com a Cardi B? Olha que linda a culture interagindo com a parede. Tá toda montada nesse momento. O laço, duas vezes a cabeça dela, o terninho, a saia, até a meia de babado. Mas calma, né? Porque menino. Menino não fica com a roupa emperequetada que a gente coloca. Eles gostam é de correr. Começa a suar, melar a roupa. Mas, né? Tem que tirar a foto. Tem que garantir o close. E tem também o quê? O cachorro. A Nathiele. Aquela prima que a gente sempre tem, que anda com o cachorro pra cima e pra baixo. Ela que comprou o cachorro de raça. Ela tem que expor pra todo mundo. Amiga adota. Comprar cachorro de raça nem é tão chique mais assim. E os meninos lá, ó. Tudo entretido, fazendo os slime. E a culture das minhas, só com pirulito, curtindo o pirulito dela e dançando. E essa é uma cena típica, ó. Que a gente vê o quê? O pai, né? O pai da culture, que representa muitos pais na festa. Fica lá sentado, observando. E os meninos lá, pintando. Olha que gracinha. E tem muitos materiais pros meninos usufruírem. Certíssima. Nossa, parabéns, viu Cardi B? Tá muito bem pensada essa festa. Vamos voltar aqui? Olha o perigo. Os meninos descendo de costas no escorregador. E a Cardi B lá, ó, de boa. Só gravando. Mas eu acho que ninguém abriu berreira nessa festa. Então tá de boa. A culture, coitada, levando as bolinhas da piscina na cara. Eu gostei também que a Cardi B deu o quê? Uma visão aérea da festa. Pra gente entender tudo que tá acontecendo ali. Aí vai fazendo um C. E aí a gente vê que todo esse trajeto leva pra parte, sim, que eu valorizo muito numa festa. Que é o quê? As comidas. Aí, ó, a gente vê que a Cardi B vai se encaminhando pra entrar na parte que todo mundo gosta. O buffet. Mais uma vez. Vamos bater palma pra Cardi B. Aqui temos algodão doce, né? Que não pode faltar. Tem que dar o açúcar pros meninos ficarem acelerados. Cansar e dormir bem à noite. E eu achei chique que esse algodão doce tem até o nome da culture. E um glitter. Gente, eu preciso desse glitter. Imagina minhas comidas tudo com glitter. Aí tem o picolé que a gente viu. Nossa, tem muito picolé, né menina? Esse picolé não tem cara de ser aguado, não. Ou então pode ser também a famigerada paleta mexicana, né? Eu acho que deve ser paleta mexicana, que a festa é bem de rico. Mas lembrar que essa festa também tem bebidas, né? A birita, pra deixar o povo alegre. Primeiro que eu amei que tem o nome da culture na primeira. Deve ser o quê? Um mojito? Não sei. A do meio? Chiquíssima, porque o gelo tem uma rosa. Essa terceira tem o KKC, que é culture chiare cefos. Chique. Agora a gente entra na parte boa, os pratos quentes. Tem macarrão com queijo. Uma travessa de todo tamanho de macarrão com queijo. Tem esse trem que eu não sou muito chegado em carne. Eu não sei o que é. Parece costelinha com arroz. O famoso serve-serve na festa, né? Logo após tem um negócio que eu não sei o que é. Lagosta? Eu já não conseguia comer frutos do mar, porque assim, é muito visual. Meu estômago embrulha. Ainda mais que eu tô olhando assim, o bicho. Não. Pausa nesse cachorro quente verde. Com broto de feijão? Não sei. Tem umas folhas e uma salsicha. Nossa, mas nem uma mostarda? Espero que tenha uma mostarda ali perto, né? Pra molhar o cachorro quente. Não, cachorro quente seco não rola. Olha, mini pizza, menina. Hum, que delícia. Outro gatilho. É uma mistura de mini pizza com esfirra, né? Ela tá com uma cara tão boa. Eu ia colocar esses matos aí também. Aí tem batata. Ai. Nossa, Cardi B, me dá o telefone desse buffet, porque a batata frita tem uns nuggets, um frango frito. Eu acho, será que se eu fosse nessa festa, ela ia pedir uma opção vegana? Eu ia ficar muito feliz. Porque, nossa, eu amo uma fritura. Esse hambúrguer, nossa, me deu muita água na boca. A cor desse pão, será que deve ser pão de beterraba? Vale dizer que essa comida, não tem problema se ela esfriar. Porque essa comida, qualquer hora que você comer, tá bom. Tá gostoso, entendeu? E tá muito bonita essa mesa, né, gente? Nossa. Tô aguado. Aí vem mais desse trem, que eu não sei o que que é, mas me dá gastura. Aí, a festa da Chloe também tinha cookie. E a da Cardi B também. Agora, a gente vai entender a praticidade da unha dela. A unha dela é o próprio palito de dente. Pra você só beliscar a comida, ó. E claro, né, também tem a salada, o frio. Minha mãe, toda vez que fazia uma festa, colocava o quê? A mesa de frios. E na casa da Cardi B, não foi diferente. Olha, Mama Chris, eu sei que você quer me adotar, mas assim, se a Cardi B falar assim, Breno, entra pra minha família, eu digo, Cardi, simbora. Eu queria que ela tivesse colocado foto da mesa inteira de comida. Eu amo comer. Ó, se fosse no Brasil, essa parte da mesa facilmente teria o quê? O churrasco, a linguiça, a farofa e o vinagrete, né? Não pode faltar nas festas. A partir de agora, a gente vai ver assim, muito da Cardi B, ela deve gostar muito de frutos do mar, né? Isso é o quê? Caranguejo? Lagosta? Se você souber, me conta. Eu não sei de carnes, não como animais. Logo, o nome da Cardi B é Belcalis Marlenes Almanzar. Mas se ela fosse brasileira, ela não tem cara de Margarete? A Margarete B, a Margarete Barros. Aí tá lá a Margarete assim, ó. Jéssica, grava aqui pra prima, Jéssica. Grava aqui pra prima, ó. Olha aqui. A cara de orgulho dela. Que gracinha. Aí ela pega a tesoura, menina. Não aguento ver, não. E tá lá, ó, destrinchando o trem. E aí parece que tem um molho pra você colocar. Respingando tudo, mas assim, né? Não vai ser ela que vai limpar. Mas assim, deixa eu gravar aqui, ó, pra colocar no Instagram, ó. E aí o trem é comida muxibenta. Eu tenho um leve problema com comida molhada. Se eu tivesse nessa festa, eu seria esse menino daí de trás, ó. Que onde eu parei aqui, ó, é a boca nervosa. A boca que não para de mastigar. Como você se comporta nas festas? O que você estaria fazendo na festa da Cardi B? Comenta aí pra eu saber. Você ia se comportar? Eu não. E não sou só eu que penso assim, não. Olha aí a prova. O tamanho do prato. Com tudo que tem direito. Certíssimo. Eu não sei de quem é esse prato. Se for da Cardi B, melhor ainda. Essa cena é uma coisa muito comum. Se você tem uma família parecida com a minha e com a da Cardi B. Esse aqui, ó, são os namorados das primas. Robson e Wellington. E eles estão, ó. Nossa, Margarete. Margarete Barros tá bom demais, viu, Margarete? Deus abençoa, viu, Margarete? Comida muito boa. Se você for analisar os pratos, o osso seco. Nenhum resto de carne. No prato do de camisa azul tem a batata. E ele tá lá. Nossa, Margarete. Deus abençoa, viu? Amém. É assim que tem que ser. Eu não vou deixar pra comentar sobre o bolo no final da festa. Por quê? Acontece uma coisa muito melhor do que o bolo. Mas, por hora, eu já queria enaltecer esse bolo que tem um, dois, três, quatro, cinco andares. Será que é bolo cenográfico? Eu não sei. Eu tenho uma amiga que faz festa. Beijo, Luísa. Ela que me introduziu o conceito de bolo cenográfico. Esse bolo tá muito bem decorado. Dá vontade, né, Kickboss? Mas, a Cardi B gravou um story comendo bolo. Em dois sabores deve ser chocolate e baunilha, né? Com creme. E tá com cara de molhadinho, né? Hum. Se você já passou uma vontade com esse bolo, mata essa vontade deixando o quê? O like. Vai passar sua vontade de comer bolo? Não, mas pelo menos vai me ajudar, né? Vai continuar fazendo aqui o meu trabalho. Compartilha e se inscreve no canal se você não inscreveu, tá? Agora que a gente já falou de comida, a gente vai falar o quê? Dos presentes, né? Olha o que a tia deu. Renée C. Carolina é a irmã da Cardi B. Nessa hora, a Cardi B tá falando no story que ela já tava o quê? Bebinha. Ela depois mostra o quê? Toda a sacola aiada de presente que a Colcha recebeu. Agora eu não lembro mais o nome dele. É Robson ou Wellington? Não sei. Mas ele trouxe um presente chique. Que é uma sacola da Kenzo. A Colcha também ganhou uma caixinha personalizada da Louis Vuitton. Uma caixinha de música. Chiquérrimo. Colin Carter é o estilista da Cardi B. E ele, estilosíssimo. É esse aqui, ó. Que eu faria amizade nessa festa. Porque ele é o elenco jovem, né? Que toda festa também tem. Nessa parte, eu não vou saber apresentar todos os convidados pra você. Mas, a gente sabe que se a gente estivesse nessa festa, ia ser muito fácil fazer amizade com todo mundo. Principalmente, porque todo mundo vai estar o quê? Na pista de dança. Fazendo os passinhos que aprendeu em todas as outras festas que frequentaram. Vamos começar falando dessa mulher. Você adivinha quem é essa? Parece muito com a Cardi B, né? É a mãe dela. Eu diria que é a gêmea da Cardi B. E ela tá ali, ó. Manipulando só as joias. Só o diamante. Nem tem ouro ali. É só pedra preciosa. Gente, ela tá muito bem. Essa parte, a gente vê o quê? Que o Goró já desceu. O Offset, nesse momento, tá dançando um rap. Mas, facilmente, ele poderia estar dançando evidências do... Quem que canta evidências? O paralelo que eu faço é que eu sou a culture e a Cardi B é minha mãe. Por quê? Minha mãe adorava gravar as festas em VHS. Hoje em dia, ela não faz mais. Acho que não tem tanta graça ter que comprar fita. Minha mãe também tirava um momento pra dançar com o meu pai. Né? Minha mãe é Cardi B e meu pai é Offset. E aí, a gente já vê o quê? Que as roupas começam a sair. O Offset, acho que ele só ficou com o terno, o blazer, pra tirar a foto. E a Cardi B já tá de pantufa. Tá certa. Tem que curtir a festa. Aí, tem o momento salsa, esfregando. Vai que ela já tá preparando o forninho pro outro menino, né? A música, no talo. Todo mundo dançando. A gente sabe que a festa é boa quando tá menino e adulto dançando. Tem, ó, a tia Neide, o Rian, a Goretti, o Kleber, o Offset e a Glaucia. Essa que tá com uma blusa aqui coloridinha. Aí, ó, meu amigo. Ele vai chamar Rafael. Quando os adultos já tão interagindo com os brinquedos de criança, cê já sabe. Agora, ó, desceu. Ou subiu, né? A Lohane, ó. A filha da Katiel, já tá assim. Vai, Lohane, mostra pra sua tia como que cê dança. E ela lá, toda linda. Mostrando passinho. E cê vê o quê? Que os meninos já tiraram a roupa, entendeu? Tá de maiô. Tinha piscina? Não. Mas é pra curtir, entendeu? Correr. Não ficar com melado de suor. Nessa parte, é o que eu te falei. Eu não vou conseguir apresentar a todo mundo. Mas isso não é problema. Você está lidando aqui com uma pessoa que sabe criar apelidos. Mas essa festa tá em um novo grau. Aqui a gente tem o Rafael, o Offset, o Robson. Essa menina aqui, ó. Eu também seria muito amigo dela. Ela é a prima bonita. Que todo mundo acha bonita. É aquela que cê cumprimenta assim. Nossa, seu cabelo tá bonito, hein, fia. Ela vai chamar Jéssica. A Jéssica que tá aqui, ó. Liderando o bonde. E a Jéssica é muito chique, né? É aquela prima que não precisa falar muito. Ela é bonita. A beleza já representa por ela. Todo mundo faz a reputação dela. Ela mesmo nem precisa fazer muito esforço. Tem o cachorro aqui, ó. De raça. Que, nossa, nunca vi. O povo que gosta de comprar cachorro de raça. Pra exibir pros outros, né? E vai ver. O cachorro nem é tão de raça assim. Ou então aparece uma misturadora, né? Tipo Poodle com Pitbull. Vamos adotar. Mas aqui a gente vê, ó. Que todo mundo tá sincronizado. E é nessa parte que, se eu tivesse aqui, eu também ia tá dançando. Eu adoro um passinho. A Nath, a de cabelo rosa. Que parece a dor de aquete, né menina? Mas não deve ser não. Porque a dor de aquete é briguenta. Barraqueira, treteira. Já tá aqui, ó. A Gorete, da igreja. Ai, gente. Vamos fazer uma festa pra gente se divertir assim? Aqui, ó. A gente vê quem? O Tião e a Nirse. O Tião e a Nirse. Que também tem o quê? Eu gosto das festas que reúnem várias gerações. O Tião e a Nirse é aquele casal que tá junto, ó. Há mais de 50 anos. Todo mundo da família conhece o Tião e a Nirse. E eles são muito românticos. É o casal modelo, né? Toda família tem que ter. Esse bondinho. Jéssica. Kelly, Rafael. E eu não ia ter pra ninguém nessa festa. A gente ia liderar os passinhos. E quando sentasse, ia ficar o quê? Fofocando. E aí, claro, o Cofsete não é bobo nem nada. Fez o quê? A pausa pra boquinha. E toda família tem aquela prima que é mais tímida, mais reservada. Aquela que gosta de estudar Caroline. A Caroline tá aqui, ó. Só julgando. É aquela que é uma cobra. Por quê? Ela é quietinha, mas só se faz de quietinha. Porque na cabeça dela, ela tá julgando todo mundo. Ela se acha a melhor. Só porque ela é tímida, não parece com o resto da família, te enxerga, garota. E outra, né? Tá lá fazendo a mesma coisa e olhando torto pra ele. Toma-lhe vergonha na cara. Essa deve ser a tia da Cardi B, irmã da mãe dela. E eu gosto, essa é a tia animada. Que interage com todo mundo. É aquela tia que te abraça, te dá um abraço forte, assim, sabe? E ela é cheirosa. Deve usar um perfume de flor, né? Da Avon. Gosto. Essa tia também tem cara daquelas que vende a Natura e a Avon. Ela que durante a festa deve falar assim, Ah, depois passa lá em casa e te mostrar a revista. Dá pra fazer pedida ainda, hein? Adoro assistir. Ela vai chamar... Tia Ana. É aquele momento da festa o quê? Que a bebida já não tinha mais. Todo mundo, assim... Empigunçado. Existe essa palavra? Ah, a cachaça já subiu tudo que tinha que subir. E agora o que vier não faz mais efeito. Já atingiu o limite. O Offset tá o quê? Dançando Michael Jackson. Outra coisa que eu também faria nas festas. Gente, a gente tem que ter uma festa junto. Sério. Espero que quando bater um milhão a gente possa fazer o quê? A aglomeração. Pra gente fazer uma festa tão divertida quanto essa. Aí, ó. A Glaucia. O filho da Glaucia. E aí, ó. Já tá todo mundo dançando. Fazendo um passinho, ó. A Kelly. O Rafael. O Offset. A Jéssica. A Bonita. Eu gosto que a Bonita... Gente, ela é a prima Bonita. Que sempre fica arrumando o cabelo no fundo. Nossa, seu cabelo é muito bonito, Jéssica. Você vê. Anota aí. Toda vez que você vê alguém incorporar o Michael Jackson numa festa. Acabou. E sempre tem essa aqui, ó. Que é a mais reservada. A que fica olhando ali no canto. Que é quietinha. Mas é de boa. Super gente boa. Se você sentar com ela. Vocês conversam, ó. E marca vários rolês. Glaucia. Toda festa tem a rasteirinha, a calça branca e a brusinha. Que geralmente tá na moda. Quanto tempo já rolou de passinho? Minha filha, 5 horas. A festa a gente começou a analisar de dia. Já tá de noite. E você vê que o pau tá lá assim, ó. Comendo. Porque tem os meninos misturado com os adultos. O balão dos meninos. Todo mundo dançando. E uma pessoa só de máscara. Eu não sei quem é essa pessoa. Outro indicativo que a festa tá boa. Que tá divertida. É que até o aniversariante de 2 anos. Tá lá no meio da pista de dança. Dançando com todo mundo. Interagindo. Não é aqueles meninos frescos, sabe? Criado com vó. Que chora por tudo. A culture deve ser dessas meninas boas. Que vai no colo de todo mundo. Dorme fácil. Tá criando bem, viu? Cardi B e Offset. E ó. A gente vê quem? A Glaucia. Que não precisa beber pra ficar de alto astral. Ela é naturalmente assim, animada. Eu gosto dessa prima Glaucia. Ela é divertida. Sempre tá de bom humor. Amo. Se a festa começou 3 da tarde. Nesse momento aqui já deve ser o quê? Uma da manhã já? O som no talo quer ver o quê? Que tá todo mundo reunido. Dançando. Trocando passinho. O Robson tá lá. Agitando a festa. A Kelly. E o Rafael. Meus amigos. E a Cardi B. Claro que chamou quem? A Jéssica. A prima bonita. Ele falou assim, Jéssica, grava aqui a prima. Dançando. Porque a Cardi B é aquela prima rica que tem que o quê? Mostrar o vestido que ela tá usando. O corpão, né? Toda família tem isso. Não adianta negar. Quer indicativo maior de final de festa do que aniversariante? Só de maior? Tá certo. Tá aproveitando a festa. Entendeu? Aí ó. A filha da... Da Caitlyn. A Lohane. Nossa. Gente. Tá passando um filme na minha cabeça. Eu já vivi essa festa. Filha da Caitlyn e a Lohane. Tá lá ó. Tentando ser amiga da culture. Mas a culture tipo é na dela. Tipo. Não amiga. Tô cheia. Mas isso é normal, né? Porque fica lá as primas assim. Ô Lohane. Interage com a culture. Interage Lohane. Deve ficar três reunidas assim. Ai que gracinha. Elas vão ser muito amiga. E é normal, né? Família tem disso. De querer forçar umas amizades. Às vezes elas até são amiga mesmo. Mas tipo assim. Menino tem disso, né? Já deve estar com sono. Horário de dormir. Uma da manhã. E aí você pensa. Nessa altura do campeonato. O offset parou de dançar. Não! Ele tá curtindo. Mas aí. Essa festa. Era pra ter continuado. Por muito tempo. Se não fosse. Os policiais. A Cardi B escreveu. We was too loud. I guess. Que quer dizer o quê? Nós tava muito alto. Viu? Até o jeito da Cardi B se comunicar. Gera uma identificação. Nós tava muito alto. Ai Cardi B. Me aparente. E assim acabou a festa, gente. Foi divertido? Demais. Meu Deus. Eu quero ir pra festa de três anos da Culture. Ou então. Na festa de um milhão do canal. A gente vai fazer essa festa junto. E é assim que a gente vai fechar o vídeo. Com esse story da Cardi B o quê? Poder de cansar as coitadas. Eu imagino que a Cardi B tá cansada. Porém o quê? Dever cumprido. Afinal você imagina. O tanto de tempo que ela tava esperando. Pra reunir a família. Em tempos de pandemia. Dinheiro é pra isso gente. Pra compartilhar momentos. Entendeu? Essa festa vai ser falada ó. Na família. Eu ouvi dizer nos comentários do vídeo da Chloe. Que nos Estados Unidos já estava assim mais de boa. Uma Valentina que mora lá em Los Angeles. Tutupal. Ai eu te pergunto. Você consegue adivinhar. Qual nota eu dou pra essa festa? 10. 10. Hoje pra mim é assim. Viu Faro? 10. 10. Cardi B você está de parabéns. E assim. Eu vou me despedir porque já são 11 horas da noite. E eu não quero que a polícia bata aqui na minha porta. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí. O que você mais gostou dessa festa? O que você achou do bolo dos convidados? Dos passinhos? Me diz. Me diz. Aproveita e me segue lá no Instagram. Arroba Breno Moreru. E também no Twitter. Arroba Breno Moreru. Curte. Compartilha. Pelo amor de Deus. E se inscreve no canal também. Um beijo. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.